Música Sejam bem vindos meus amigos ao canal Joga Sempre Principais lançamentos de Março de 2024 Eu não sei até que ponto estas imagens estão aqui O meu colega Gonçalo Martins Escolheu muito bem as imagens outra vez Vamos a isto Ela é que faz o artigo Por isso está-se bem Se fosse eu as imagens pelo menos Nunca faria completamente diferente Espero que gostem deste formato Acho que é muito mais fixo Na minha opinião e creio que Na opinião de toda a gente Este nosso artigo é loucura Está-se sempre em primeiro Jogos para internet suítes em Portugal É incrível Sucesso público E... Olha o coração da trilha Enfim A ver amigos Vamos... Vamos... Vamos começar Eu este mês O interesse Era precisamente no Unicorn Overlord Vocês vão ter aí um dia de edifício E o resto não sei Vamos... 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 Vamos por partes então Final Fantasy 7 Rebirth Final Fantasy 7 Rebirth Como é evidente Estou colado O que eu queria dizer é que Não pude jogar quase nada Porque eu estive uma semana Fora na Alemanha Em Múnich Em trabalho E então Só pude jogar suítes E ainda assim Consegui passar dois jogos Há quem nem consiga fazer isso E então Mal toquei no Final Fantasy Mas Mas vou começar a jogar A sério E Unicorn Overlord Também vai ser para ser A sério E depois tenho Claro Ainda Dependente Portanto Deixei um bocado Para trás O Fantástico Da Game Boy Advance O Golden Sun E é isso Há muitos jogos Para se jogar Mas vem aí Mais alguns Tenho os Tomb Raiders Ainda para passar Mas Haja tempo Mas vamos a isto Dia 1 de Março Euphoria Da Saga 2 Não sei até que ponto Este jogo é fixe Tem que dar uma lista de dados Tem que dar uma lista de dados 4 de Março Biomorph Para PC E The Thauma Church Para PC também Como podem ver Eu agora não preciso especificar tudo Eu agora não preciso especificar tudo Porque vocês têm O site da frente Estou aqui a puxar Mas como podem ver Aqui Euphoria The Saga 2 Tem estes P5 Xbox Series X E depois 5 de Março Quilts and Cats of Calico Para PC The Terrain Inferno Temos o The Outlast Trials Para P5 PS4 Xbox Series X Xbox One PC Eu ainda não sei bem o que é que é o Outlast Trials Eu ouvi falar nisto Mas não sei até que ponto O que é que é isto Mas eu gostei muito do Outlast por isso Se souberem deixem aí nos comentários Eu preciso de saber Eu preciso de confirmar isso 6 de Março Reveal PPS5 Ok Foi aqui um erro Toque no teclado Xbox Series XS E PC 7 de Março Temos Snufkin Melody of Moomin Novel Switch PC The Pirate Queen A Forgotten Legend Hapa Quest 13 Taxi Life A City Driving Simulator Zoria Age of Shattering As Dusk Falls Na PC5 e PC4 Um que era exclusivo Xbox Que eu até comecei a jogar um bocado no tablet Para ir jogando assim De vez em quando Com o Cloud no tablet A se ver E o 8 de Março Que foi quando eu regressei da Alemanha Então eu não pude fazer este vídeo antes Daí de só estar a fazer este vídeo agora 8 de Março AK ARM P5P VR2 E aqui está um No 8 de Março Exato E depois ainda por cima O avião Houve uma greve na Alemanha E não Vinha tempo De montar isto Unicorn Overlord Eu não consigo perceber como é que um jogo da Vanilla Atlus Não foi posto aqui E foi posto aqui Eu não consigo Este jogo é demasiado importante para não estar ali Start Start Racer Early Early access Start Racer Star Racer Ok Estou a ver mesmo mal Summer House para PC E o WWE E o WWE Um WWE E não estar aqui E não estar aqui E não estar o Unicorn Overlord Death Death of a Wish Para PC 11 de Março 12 de Março temos Passing by a Tailwind Journey E Switch Ah e o 12 de Março Também já temos aqui Olha outro que até Bem mais à frente do que o WWE O Contra Operation Galuga Para todas as consoles Plataformas Top Vou querer muito jogar este Contra Não sei quanto a vocês Deixem nos comentários 13 de Março Lama Soft Ou Lama Soft The Jeff Minter Story Para PC Depois temos 14 de Março Cartel Tycoon Guilt High Water Watergolf Olha o Watergolf Tem isto para PC Já há dois anos Recebi na altura Para análise LB LB Ok Este aqui LB Ok Paint the Town Red VR Steam VR Ok Watergolf Outra vez Uh Star Wars Battlefront Classic Collection Isto sim Isto é interessante Isto é interessante Eu até gostava de receber Vamos ver 14 de Março Ok Isto é um dos jogos interessantes 15 de Março Eu já joguei Mas são os clássicos Já joguei Mas Outcast A New Beginning Ok Kingdom Come Deliverance Uh Isto vai ser fixe Royal Edition E eu espero Receber este Eu queria jogar este jogo Já na altura da Xbox 300 e PS3 E não joguei Acho que é ele Acho que é esse Ah não Isto é o Kingdoms of All Malouro Esqueço Isto é outra história 19 de Março Lightyear Frontier Early Access Ok E depois o Hi-Fi Rush 19 de Março Da P5 Um grandioso exclusivo da Xbox Das mãos do gênio Shinji Mikami E quem não conhece Nem vou comentar Mas Só para P5 Não será lançado também na Switch Eu gostava de comprar Ter no futuro físico Alone in the Dark também 20 de Março Este é outro bom jogo Não sei como é que não está lá em cima E está o WWE Não consigo perceber Sinceramente Alone in the Dark Ah Pois Exato 2021 Não consigo perceber Este jogo também Há de ser importante Não sei se vai estar com muita qualidade Mas É um destaque Tipo Só por si Na série Alone in the Dark Dos anos 90 já Só por si Horizon Forbidden West Menos um exclusivo PS Do Da narrativa Do Eu compro Playstation Como é que é? Eu compro Playstation pelos exclusivos Não sabias? Mais um exclusivo Horizon Forbidden West Para PC Pum Ah Agora vem o Ghost of Tsushima Para PC Pum Quem é que precisa de uma Playstation agora? É só rir E esperem pelo Spider-Man 2 Como é evidente a testar O Final Fantasy Como é evidente a testar Tipo Não há razão Para ter uma Playstation The Legend of Legacy HD Remastered P5 P4 Switch e PC The Legend of Legacy Não toda qual é este? Mas eu gostava de ver um Legend of Dragoon Remastered Para PC Seja o que fosse Um Remastered do Legend of Dragoon E eu ficava feliz Princess Peach Showtime Para Switch Não é um jogo que eu queira sinceramente comprar agora Não tenho assim Por isso Acredito que esteja fixe Há demo Não quero jogar Eu Um dia Jogo o jogo em si Por isso Acho que é mais fixe Rise of the Ronin Acho que este jogo vai ser um flop panso Espero estar enganado Mas eu creio que este jogo vai ser um flop todo também Dragons Dogma 2 Isto sim Já é um jogo de homens Isto sim Isto sim Este é um dos jogos que eu queria Jogar Gostava mesmo Princess Peach Tá tudo Mas este sim Madison A 23 de Março 25 de Março Acolyte of the Altar 26 de Março Outpost Infinity Siege Bulwark Falkoneer Chronicles Planet Zoo Console Edition South Park Snow Day Prison Architect 2 Under Magnolia Bloom in the Mist Early Access E 28 de Março Open Roads Outward E Pepper Grimer Resumindo uma vez mais Os jogos que eu acho que são mais importantes Aqui para destacar Isto que eu jogaria ou compraria Vamos começar de início O... 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 Onde é que está a vir? Este... Por aqui abaixo nada Começa logo aqui Como é evidente Unicorn Overlord Este já... Já cá canta O... O... O Contra Não vou comprar Mas... No futuro ou compra ou arranja uma maneira de jogar, sei lá, se pode até estar no Game Pass, vou querer jogar Star Wars Battlefront Classic Collection, talvez, não tem prioridade nenhuma, jogaria sim, isso é diferente Hi-Fi Rush, se fosse para a Switch, se ele sair para a Switch, eu compro depois físico, porque eu queria já ter este jogo físico no futuro, porque eu já passei isto na Xbox em Janeiro de 2023 Alone in the Dark, quero jogar, quero ver como é que está, espero até receber para análise, seria fixe Horizon Forbidden West, interesse zero, nulo mesmo, tipo, se um dia jogar vai ser para depois dizer que joguei, que passei e provavelmente criticar, que eu acredito que esteja fraquíssimo Princess Peach, se não vou comprar, não sei, ou emprestado, eu um dia vou jogar isto, jogar, jogo comprar e tal, isso já, já sei, mas um dia joga, podia emprestar também, não sei a quem, mas pronto no final, vou ter que arranjar a forma de jogar isto e, olha, vou ter que comprar, ou assim, num 3 por 1, ou se não, 3 por 1 ou então, ou então, não jogar, mas em princípio, acho que sim, pá, não deixo de não ter curiosidade até, é de comprar, Rise of the Ronin, não tem interesse, depois do que eu vi, o primeiro trailer lá do PS, o State of Play, é cheio, horroroso mas pode ser que joguei, Dragon's Dogma 2, e é isto, pronto, e acabou, não há nada de, pronto, Unicorn Overlord, tipo, cenas mesmo que eu preciso, e é isto, Unicorn Overlord, assim, de gritar que quero, pronto, o contra é sempre um contra, é sempre fixe e é isto, e é isto, deixem nos comentários, o que é que vocês querem para este mês de Março, não sei se bom gastar o dinheiro em algum jogo mas eu digo-vos, se quiserem a minha opinião, Unicorn Overlord, é um jogo de estratégia, não é para todos, tipo, há gente que não tem dois dedos de cabeça, não, como é que se diz, não consegue, não, pá, não tem, eu não queria ser tão coisa, mas, tem inteligência suficiente, então, caí muito alto para poder jogar o Unicorn Overlord, por isso, pronto, sabe como é que é, porque é um jogo de L.A.U., de estratégia, isso até me dá, faz dois de cabeça, pois, eu não sei, eu sei, com o colidário ainda não gostaria, então, pronto, aqui os jogadores dos dias de hoje, gostam é de carregar nos botões e tiros, não é nada, quando se precisa de usar um bocadinho no cérebro, já fritou, e então, eu recomendaria Unicorn Overlord para toda a gente que gosta de um bom videojogo, mais do que um bom videojogo, um excelente videojogo, mas, é isso, já está muito longo, muito obrigado meus amigos por assistirem, vemo-nos no próximo mês, peço desculpa por demorar tanto tempo a lançar o vídeo também, porque lá está, eu não estive, não estive cá, estive fora, bem longe, e é isso, muito obrigado meus amigos por assistirem, já sabem, para mais videos, subscrevam o canal, sejam atentos ao Twitter, visitem a página no Facebook e acompanhem os gameplays e muito mais do Blog Joga Sempre.